Oi, tudo bem, Joyce? Eu sou a Claudia Luca, eu acho que você deve se lembrar um pouquinho de mim, porque eu tô bloqueada por você, acho que você me bloqueou agora esses dias na rede social, né? Bom, eu tô vendo aqui o seu depoimento na CPM das fake news e, assim, gostaria de saber o que é mais, assim, prejudicial. É te colocar num meme como uma porquinha, gordinha, te chamar de pepa, ou colocar ou fazer uma fake news na época da campanha eleitoral que sabotou a eleição de vários candidatos a deputado federal aqui pro São Paulo, porque você foi uma sabotadora de campanha dos seus colegas de PSL. Você se lembra quando você disse que você era chancelado do Bolsonaro? Que não era pra ninguém votar nas pessoas se não fossem em você, no Eduardo e na Janaína Pascoal? Que você falava assim, ó, eu vou resolver tudo sozinha, eu e Eduardo não votem nos outros candidatos? Será que você lembra disso? Eu lembro, eu lembro e eu tenho vídeo. E eu vou juntar com esse meu vídeo aqui e vou colocar nas redes sociais. Isso não é fake news. Eu sei o que você fez na eleição passada. Você atrapalhou a minha campanha e atrapalhou a campanha de vários candidatos a deputado federal. Hoje, a gente podia ter uma bancada muito maior de deputados na Câmara, os deputados. Poderia não ser eu a eleita, mas outros poderiam estar eleitos aí no Congresso Nacional, ajudando o governo, ajudando o presidente Bolsonaro, mas por sua culpa, por causa que você tinha o canal da Joyce, que tinha muitos seguidores, você prejudicou os seus colegas de partido. Então, se colocar como porquinha, como pepa, né, como fazendo montagem, coisas infantis que colocam nas redes sociais, isso não é o problema. O problema é prejudicar realmente as pessoas e atrapalhar uma eleição. Isso você fez. Você atrapalhou a minha eleição, atrapalhou a eleição de vários colegas de partido. Então, eu sei o que você fez na eleição passada. Para de passar vergonha, porque, olha, um meme não atrapalha a vida de ninguém, mas você atrapalhou a minha vida e a de outros colegas do PSL, tá bom? Um grande beijo pra você e adeus carreira de deputada. Eu tive com a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal é minha dobrada aqui em São Paulo, tá? As candidaturas que o Jair, as únicas candidaturas que o Jair tá chancelando de fato, tá? As únicas candidaturas que o Jair tá chancelando de fato são o do filho, Eduardo Bolsonaro, pra federal, a minha, Joyce Hassel, pra federal, a Janaína Pascoal, pra estadual. Por enquanto. Pode ser que tenha alguma mudança no meio do caminho, tá? Vai ter muita gente falando, ai, não, não, não. Então, é exatamente isso. A história mostra, né, e o comportamento do Jair mostra, e a forma com que o Jair se comportou, né, e se mostrou nessa última caravana mostra. Então, tá muito claro isso, tá, gente? Tá absolutamente claro isso. Então, se você quer votar naquilo que o Bolsonaro precisa e quer pra ajudar a resolver os problemas do Brasil, se você quer votar em alguém que pode fazer diferença na Câmara, esse alguém sou eu. Eu sou eu.